Porque precisa desse trabalho, precisa disso, mas não são todos que fazem, uns não querem, uns não gostam, entendeu? Só que cria esse buraco aí, que é esse aí que você falou, exatamente isso, que é muito complicado. Quando você foi convidado a primeira vez para podcast, você sabia que ia ser tão grande a sua participação? Foi até por causa da Terra Plana. Foi? Foi. Caramba, foi no Flow ou não? Foi no Flow, porque o Xandão esteve aqui. Grande, super Xandão. Final do ano passado. É, o grande super Xandão esteve aqui no Flow e falou lá as teorias dele, né? E aí eu escrevi lá no Twitter, o pessoal do Flow, falei, pô, não, não tem problema nenhum, cara, levou o cara, excelente e tal, mas podiam levar um contraponto, cara, porque, né, não dá. E aí eles foram gente boa demais, entendeu? Falaram, não, vem aí então. Aí eu vim conversar com eles, até na outra casa lá e tudo, sabe? E, ah, foi legal demais, né? Foi muito bom. Sim, foi um retorno grande, né? É, porque o que acontece, é mais ou menos isso aí até que a Cris estava falando, é, a gente que é da ciência, a gente fala, tem uma frase que a gente fala que é pregar pra convertido. Então a gente tá pregando pro cara que já gosta da ciência e tal e não sei o quê, então é sempre aquele mesmo público, né? E ninguém, assim, ah, o cara, não é que ele vai te refutar, mas assim, às vezes não vem uma pergunta e não sei o que, diferente, sabe? E isso aí a gente vai, tudo bem, cara, a gente tá divulgando aqui, mas a gente tá dentro da bolha, né? É a tal da bolha que o pessoal sempre fala. Então nós estamos aqui dentro da nossa bolha da ciência e tal. E quando vai nesses programas, né, igual, foi em quase todos os podcasts, é muito bom por quê? Porque você fura essas bolhas em pontos diferentes. Então você acessa um público aqui, lá no Vilela acessa outro público, no outro acessa outro. E aí você vai, você foi lá no D. Lopes também, então, e isso o pessoal vai vendo que, cara, tem coisa muito complicada. Mas 90% das coisas complicadas você não precisa saber. Isso aí tem cara que estuda isso aí. Saiba isso aqui, ó, que isso aqui vai te dar uma clareada bem boa em várias coisas. Então isso que eu achei que é interessante. Essa que é a parte que é legal, entendeu? A gente tava comentando sobre filmes e livros dos temas, né? Eu queria saber, tem aquele lado da viagem ao centro da Terra, né? Que muito se fala sobre isso e sobre o místico que acontece e o fantástico que acontece no centro da Terra. Mas eu queria saber o que de fato tem no centro, no núcleo da Terra. O que acontece lá? Tem a teoria da Terra plana, mas tem uma muito mais antiga. Que chama Teoria da Terra Oca. Chama The Hollow Earth. Pra quem já viu Godzilla vs. King Kong, eles são baseados nessa teoria. Aliás, o Godzilla é baseado na teoria da Terra Oca. Ah, é? É, porque ele sai das profundezas da Terra. Ele é um monstro que sai das profundezas da Terra pra vir te salvar e tal. Porque, na verdade, o Godzilla é como se fosse um herói, né? O Godzilla é um meio anti-herói, uma coisa assim, né? E o Godzilla vs. King Kong, no filme, o pessoal até mostra lá o cartaz famoso da Terra Oca. Que é uma outra teoria, mais antiga até que é da Terra plana. É como se fosse uma bola de futebol, só tem a crosta, assim, é isso? Não, é pior ainda. Porque eles falam que dentro da Terra tem um outro mundo, totalmente diferente. Então, cadê os dinossauros? Eles estão lá no centro da Terra. Se você descer e entrar lá, você vai encontrar. Ah, isso quer ver? Quer ver a oratória? Você já viu uma foto da Terra do espaço? Do espaço, tirada pela NASA e tal? Você já viu que aqui em cima é branco, não é? Você sabe o que é aquilo? É a luz que tá saindo do centro da Terra. Por isso que ali é brilhante. Tá vendo só? E aí, sabe da oratória que você tava falando? Quem, o pessoal pega... Cara, pior que é verdade, hein? Pode ser mesmo. Porque o pessoal da Terra Oca fala que no centro da Terra tem um sol. E a entrada é justamente pelos polos. E aí, por isso que é branquinho aqui, ó. Aí junta... Não é neve. Junta uma teoria com a outra, imagina. Exatamente. Então, a teoria da Terra Oca é famosíssima. Procurem aí. The Halloworth tem um livro famoso até, chama A Terra é Oca. Onde o cara põe toda a teoria ali mesmo. Teoria mesmo. Nossa, eu nunca ouvi. É, legal pra caramba. Mas o Viagem ao Centro da Terra do Vídeo Verne, lá no Centro da Terra, tem um monte de... Tem dinossauros, tem um mundo novo. Ela tem uma... Ela tem uma... Por isso que eu falei da Terra Oca. Porque a Viagem ao Centro da Terra, ele tem uma parte disso aí. Porque é uma teoria muito antiga mesmo. Agora, pera, nessa teoria, lá dentro tem um chão? Tem um chão. Tem tudo. Então, tem uma Terra plana dentro da Terra redonda. Tem uma Terra dentro da Terra. Tem um planeta dentro do planeta. É outro... Não, porque entende. Outra atmosfera, outra temperatura. A gente tá... A gente tá... Ah, não. Mas não é um pratão assim, não. Tem uma... Tem a Terra aqui. Dentro da Terra tem uma Terra. Isso, tipo uma gema. Isso aí. Isso aí. Tipo uma gema. Então, os dinossauros e tal, eles não foram extintos. Eles conseguiram escapar pra ir. Pra esse lugar. E estão lá. Estão lá guardadinho. E aí, o pessoal, como é, em cima disso, vai... E tem muita gente que defende a teoria da Terra Oca. E o cara mó... Ah, sabe? Já ouviu falar na Foça das Marianas? Não. Não, a Foça das Marianas é o... É o ponto mais profundo do oceano que a gente consegue ir, né? A maior profundidade na superfície da Terra que a gente consegue chegar. Coitada das Marianas, né? É uns 14, 15 quilômetros. Chama a Foça das Marianas. E o pessoal fala, ah, a Foça das Marianas é uma rachadura que tem ali pro pessoal acessar. Entendeu? A Terra Oca. Mas não tem nada dentro da Terra, não, pessoal. Isso aí a gente já sabe. Por isso que a gente consegue sentir terremoto aqui no Brasil, mesmo ele acontecendo do outro lado do mundo. A Terra tem camadas. Então, tem manto, núcleo, tem tudo... É tudo... Não tem nada, assim, de... É o que a ciência fala mesmo. Não tem nada de extraordinário. Por isso tem os vulcões. Então, por aí vai. Não tem... Até no filme eles entram por um vulcão, né? No filme eles jogam a cápsula por dentro do vulcão. Por dentro do vulcão. Porque o vulcão ele é um duto, né? Até as profundezas lá do manto. Isso aí é beleza. Eu assistia... Eu lembro que eu assistia esse filme que é como se fosse uma releitura do livro, né? É mais fantástico ainda. Eu ficava, meu Deus, será que dá pra fazer isso? Caramba, se eu for pra Itália e... Aí eu tava transmitindo outro dia... Tem um vulcão famoso que entrou em erupção agora, já faz mais de um mês que ele tá lá, o Cumbre Vieja, lá em La Palma, né? Ele tá detonando lá. E eu tava transmitindo a explosão do vulcão. E o cara veio, um cara na live veio e falou assim, sério mesmo. Ele falou, é se a gente jogar uma cápsula ali dentro do vulcão? Eu falei, é, cara. Joga ela pra saber o que vai acontecer.